Trânsito complicado bem no início da manhã é que um protesto na avenida dos franceses deixou o trânsito lento. Os operários que trabalham na construção da avenida 4º Centenário reclamam no atraso de três meses de salários. Pelo segundo dia consecutivo, operários da empresa responsável pelas obras da avenida 4º Centenário protestaram no bairro da Alemanha, usando cavaletes eles bloquearam os dois sentidos da avenida dos franceses. O protesto é por conta de salários atrasados. Tremesse em receber, certo? Outro restante já era. Eles mandam a gente para o Castelão, a gente vai lá. Outro vai aqui para a Cecília, vai lá de novo, volta e fica aqui esse banho de maria. Os sindicatos não estão dando apoio para a gente, não estão recebendo a gente, não estão dando uma decisão para a gente, para ver o que a gente pode fazer, porque se eles não deram uma decisão para a gente sobre o sindicato e a empresa que a gente trabalha, a gente não pode, a gente tem que continuar edificando nosso direito e a via interditada a todo tempo. Durante 20 minutos, um sentido da avenida foi liberado, mas segundo os manifestantes, o protesto só termina quando algum representante da empresa responsável pela obra chegar ao local. Anunciada como um presente à cidade pelos 400 anos de São Luís, a obra já está atrasada há dois anos e novo prazo de entrega é para maio deste ano. Se continuar assim, vou ter que pedir reforço, aí já sai do meu comando. E é uma determinação superior que se mandar cumprir, nós vamos cumprir isso. Entendeu? Quando a polícia está de greve, eu não faço mesmo mês. Hein? Não, você resiste do jeito que você quiser, eu estou lhe explicando a situação. Ele 많á com ele não faz을, eu estou lhe explicando a situação. Obrigado.